Salmo 19 A glória de Deus viaja pelos céus. As obras de arte de Deus estão expostas no horizonte. A Senhora Alvorada ministra aulas todas as manhãs. O professor anoitecer leciona no curso noturno. Suas palavras não são ouvidas. Sua voz não é gravada, mas seu silêncio enche a terra. Mesmo calada, é a verdade propagada por toda parte. Deus fez uma enorme cúpula para o sol. Uma cúpula gigante. O sol da manhã é um jovem recém-casado que salta do leito nupcial. O sol nascente, um atleta, correndo para a linha de chegada. É assim que a palavra de Deus atravessa os céus desde o nascer até o pôr do sol, derretendo o gelo, esturricando os desertos, aquecendo os corações para a fé. A revelação do Eterno é integral e confere harmonia à nossa vida. As sinalizações do Eterno são claras e apontam o caminho certo. Os mapas da vida do Eterno estão corretos e nos conduzem pela estrada da alegria. As orientações do Eterno são simples e fáceis de aprender. A reputação do Eterno é ouro de 24 quilates, com garantia para a vida toda. As decisões do Eterno são precisas nos mínimos detalhes. A palavra de Deus vale mais que diamantes. Tem mais valor que um diamante no meio de esmeraldas. Você irá preferi-la ao mel, ao mais doce e puro mel. E mais, a palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde o tesouro está escondido. Como vamos encontrar o caminho? Como saber que pisamos na bola? Limpa a tela, ó Deus, para que comecemos o dia do zero. Guarda-me dos pecados tolos, de pensar que posso assumir teu trabalho. Então, começarei o dia banhado de sol, com a sujeira do pecado removida. Essas são as palavras da minha boca, as quais vou degustando enquanto oro. Acolhas, quando as deposito sobre o altar da manhã, ó Deus. Meu altar de pedra, ó Eterno, sacerdote do meu altar. Nunca, não deixa eu ver o meu altar. Não, não. Obrigado.